Estou aqui no samba É mais, caralho, sopa Paga justos, mais forte, hein Tá liso, se não eu conseguia, tá liso aqui. Tá liso, se não eu conseguia, tá liso aqui, tá liso aqui. Esse é um samba mais forte, conhecido como o Pagadisque. Ele é mais forte que qualquer outro samba por aí, de qualquer parque itinerante. Isso aí, acabou por aqui. Falou. Essa parte não tem como eu não segurar, cara. Essa parte eu tenho, é muito forte. Falou, caracabou, fui.